Por fora, o objeto até pode parecer uma estação espacial bélica de filme de ficção científica. Mas ao entrar nesse globo, é possível perceber a real finalidade da instalação. Treinar pilotos que integram a aviação do Exército. O painel é de um helicóptero real, com indicadores de nivelamento, altura, velocidade, bússola e GPS. O centro de simulação do Centro de Instrução de Aviação do Exército, localizado em Taubaté, recebe pilotos de todo o país. Todos que se formam como piloto na aviação do Exército, tem que vir para Taubaté. Ficam um ano aqui cursando o curso na cidade, no Ciavex. E após a formação, eles escolhem as unidades em que você vir. O investimento para a instrução dos profissionais foi alto. O complexo custou cerca de 14 milhões de reais e conta com uma área de 4.200 metros quadrados. Boa parte do valor foi gasto no simulador. Aproximadamente 4 milhões e meio de reais. O grande diferencial do aparelho é a capacidade de reproduzir situações de risco sem comprometer a segurança da tripulação, como condições climáticas adversas ou panes no motor da aeronave. Esse simulador tem esse domo, que faz com que o piloto e a tripulação fiquem o mais imersos possível dentro da cabine. Nós conseguimos simular aqui, fazer com que o piloto treine o máximo possível. E o que isso desenvolve nos tripulantes? Desenvolve a capacidade psicomotora de, numa condição real de emergência, você ter uma melhor capacidade de se livrar dessa pane. E você fazer um pouso ali com segurança. Outra vantagem é que o voo simulado é muito mais barato. Para manter o helicóptero Esquilo ou Fenec no ar, que são os modelos reproduzidos, o custo é de aproximadamente 5 mil reais por hora. No simulador, o gasto é de 500 reais, ou seja, apenas 10% do valor. O mais importante é que todo o projeto foi desenvolvido com uma tecnologia 100% nacional. O simulador produto pronto não é interessante porque não existe a transferência de tecnologia. No nosso caso, totalmente sendo desenvolvido nacionalmente, nós independemos de qualquer outro país que tenha essa tecnologia também. O Brasil é o único país do hemisfério sul que conta com a tecnologia necessária para desenvolver um simulador desse porte. O helicóptero Super Pantera também deverá receber um simulador semelhante. Um grande avanço para qualificar os militares e proteger as fronteiras. Mas por que o Brasil, um país pacífico, precisa investir no setor bélico? O narcotráfico entrando no nosso país, essa entrada ilegal de armamento aqui no nosso país. Então a gente tem que estar preparado o tempo todo para combater esse tipo de mal que atinge a nossa sociedade. O Brasil pode passar mil anos sem ter uma guerra, mas não pode passar um minuto sequer sem estar preparado para ela.